Eu nem mesmo sei Na verdade como você é Mas daria tudo Simplesmente pra saber Eu nem mesmo sei Na verdade como são teus beijos Mas daria tudo Pra matar esse desejo Ah, eu daria A minha vida Em troca de uma noite Só de amor com você Ah, eu daria A minha vida Em troca de uma noite Só de amor com você Eu nem mesmo sei Na verdade o que você pensa Mas daria vida Só pra ter sua presença Eu nem mesmo sei Na verdade como são teus beijos Mas daria tudo Pra matar esse desejo Ah, eu daria A minha vida Em troca de uma noite Só de amor com você Ah, eu daria Ah, eu daria A minha vida Em troca de uma noite Só de amor com você Ah, eu daria 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 Ah, eu daria